Quando a vitória nos eleva, quando lamentamos, quando defendemos os direitos, quando os outros estão em risco, quando a guerra nos convoca, quando a humanidade é indiferente, nada importa, aconteça o que acontecer, seja onde for, existe alguém que riúne os factos, para contar a história, com rigor, com verdade, com uma marca. Agência Luisa O impacto do Brasil, no sério, do parlamentarismo, está a gravar. Seu professor é sempre um pouquinho da luz, não é? Por que você se torne assim? Por que você pode ir? Por que você pode ir? Por que você pode ir? Há cerca de meia hora, jornalismo é jornalismo, não é? É contares uma história, contares aquilo que vês, contares aquilo que se passa da maneira mais clara e mais objetiva possível. E aquilo que se consegue sentir, não é, do ambiente. Todos os dias é uma excitação porque há sempre qualquer coisa a acontecer de relevante, que vale a pena ir ver e acompanhar e fazer. Faz um bocado parte dos jornalistas é ver com os próprios olhos, é ir ao terreno e ver, afinal, o que é que aconteceu. A minha preocupação é passar rapidamente pelo que tenho, para o lado de cá, sem pensar em mais nada. Por exemplo, mandei muitas notícias de farmácias. Farmácias, cafés, bombeiros. Dormimos no chão, comemos mal, há hostilidades, há muita coisa a acontecer, mas tem essa perspetiva. O jornalismo com sentido de missão é daquelas coisas, deixei de ser fotógrafo e fui humano. Há um momento em que uma pessoa pergunta se deveria estar a fazer outra coisa, em vez de estar a reportar o que se está a passar, se não poderia ajudar de outra maneira. A intensidade é diferente, é maior, quando se está sozinho. Nós, como jornalistas e fotógrafos, fazemos as coisas que temos que arriscar. José Sena Golão, da Agência Lusa, que já no chão, depois de gritar que era jornalista. Temos que sentir medo, o medo ajuda-nos a manter os sentidos alerta. Mas estes momentos improváveis e que nós não controlamos é que lhe dão adrenalina toda. Consegui uma taxa mesmo boa. Em agência, o jornalista é anónimo. Nós não somos a cara da notícia. Nós arranjamos uma cara, um rosto para a notícia. A Agência Lusa é isso, não é? É trabalharmos para os outros aproveitarem o nosso trabalho. Um bastião fundamental na distribuição das notícias em todo o mundo. Em direto neste jornal, tem o jornalista da Agência Lusa, Bruno Manteigas. A existência de delegações e de correspondentes da Lusa no exterior é uma afirmação da identidade e da presença portuguesa nesses países. O jornalista Luís Fonseca da Agência Lusa... Os delegados da Agência Lusa fazem diariamente milagres para fazer o seu trabalho. Para que a notícia chegue aos clientes da Lusa. É comum a todos os delegados. Tens que fazer um pouco de tudo. Tens que ser jornalista. Tens que ser representante de Portugal. Já temos uma notícia. Cerca de meia centena de manifestantes dirigiu-se depois. A notícia já está no danço. Espera aí, não pode gravar? Preciso do Valdes. A notícia está na linha. O debate deles. A Agência Lusa. A Agência Lusa. llamada Opinante. A agência Lusa. A Agência Lusa. A Agência Lusa. Entre a Agência Lusa.